Bem-vindo ao BDP Podcast, eu sou Bruno Proença e hoje vou conversar com o Diretor do Departamento de Emissão e de Soraria do Banco de Portugal, Pedro Marques, que nos vai explicar tudo o que é preciso saber sobre a última fase de troca das notas de escudo por euros. Pedro, boa tarde, muito obrigado por ter aceito este convite. Este ano faz 20 anos que as notas do euro entraram em circulação e como estava previsto desde 2002, este é também o último ano em que algumas notas de escudo podem ser trocadas por euros. Que notas de escudo é que ainda podem ser trocadas e até quando? Boa tarde, Bruno, e muito obrigado por este convite para participar no podcast. Nos vai levar uma viagem ao passado, agora que se encontra prestes a fechar um ciclo, que é o ciclo de vida das notas de escudo, a divisa que acompanhou os portugueses durante quase todo o século XX, desde a implantação da República até a introdução das notas de euro, como muito bem disseste, em 2002 e que contam uma parte importante da história de Portugal. As notas de escudo que ainda podem ser trocadas pertencem à última série de escudos que foi emitida, a série dos descobrimentos, que foi colocada em circulação em 1996 e 1997 para celebrar precisamente o quinhentésimo aniversário dos descobrimentos portugueses, ou seja, os 500 anos dos descobrimentos portugueses, mas simultaneamente também pretendia assinalar o centésimo, quinquagésimo aniversário do Banco de Portugal, que celebrou precisamente em 1996. E portanto, esta série é composta por cinco denominações, a mais baixa é a de 500 escudos, que tem a imagem de João de Barros, que foi um importante historiador e autor de crónicas sobre os descobrimentos portugueses, depois a nota de 1.000 escudos, com a representação do Pedro Álvares Cabral, a nota de 2.000 escudos com a imagem de Bartolomeu Dias da chapa 2, e aqui importa abrir um parênteses para explicar que a identificação da chapa é importante na nota 2.000 escudos, porque na nota anterior, que tinha a chapa 1, também se homenageava o Bartolomeu Dias, embora com um desenho ligeiramente diferente, mas as notas da chapa 1 prescreveram no início de 2018 e, portanto, só as notas da chapa 2 é que ainda são passíveis de poderem ser trocadas. Nesta série de notas, a chapa pode ser facilmente identificada pelo número que se encontra após as letras CH, junto ao valor que surge no lado inferior esquerdo, na frente da nota, a que a face contém a personagem homenageada. Podem ainda ser trocadas as notas de 5.000 escudos com a imagem do vasto da gama e as 10.000 escudos com a imagem do Infantão Henrique. Todas estas notas podem ser trocadas até 28 de fevereiro deste ano, inclusive. E já agora aproveito para lembrar que o prazo de troca das moedas terminou em 31 de dezembro de 2002. Geralmente é uma confusão que se gera nestes momentos de troca, portanto, quando está as moedas já não há nada a fazer. Ainda há muitos escudos nas mãos dos portugueses. Quais são as expectativas para esta última campanha? Ou há aquela ideia que muitos portugueses têm as notas consigo e vão acabar por não trocá-las numa lógica, como tu dizias, de recordação face a algo que é tão simbólico da história do país? Sim, no último dia de 2021, os portugueses ainda tinham em sua posse 11,4 milhões de notas de escudos desta última série, que representam um valor equivalente a 94,8 milhões de euros. As notas de 5.000 escudos são as mais representativas, representam cerca de 35% deste valor total. E nós prevemos que nestes dois meses, ou menos de dois meses já, faltam para as notas perderem o seu valor definitivamente. Se intensifique muito o ingresso destas notas no Banco de Portugal, prevemos que o valor trocado neste resto de janeiro e durante o mês de fevereiro supera um milhão de euros. O que quer dizer que provavelmente ficarão mais de 90 milhões de euros em notas de escudo por trocar nas mãos dos cidadãos? Quem tiver escudos e ainda quiser trocar, o que é que deve fazer e quais são, no fundo, as alternativas mais cópitas para o fazer? Quem quiser trocar as notas de escudo da última série deve fazê-lo no Banco de Portugal, até 28 de fevereiro de 2022 inclusive, por uma de duas vias alternativas, podem escolher consoante o que for mais conveniente. Ou presencialmente em qualquer tesouraria do Banco de Portugal, e relembro que o Banco de Portugal dispõe tesourarias em Braga, Porto, Viseu, Coimbra, Lisboa, Évora, Faro, Ponta Delgada e Funchal. Se for esta a opção escolhida, aconselhamos os cidadãos a efetuarem a troca o mais brevemente possível, porque sabemos que os atendimentos vão ser mais demorados quanto mais próximo do fim do prazo for feita a troca. Nós sabemos que os portugueses têm sempre esta tendência para deixar tudo para a última da hora e para vermos as duas últimas semanas de fevereiro muito ocupadas. Alternativamente, e julgo que será a opção mais cómoda, podem fazer chegar as notas ao Banco de Portugal por correio registrado com o valor declarado, desde que a data de carimbo dos CTT seja até 28 de fevereiro de 2022, de acordo com as condições que estão descritas no site do Banco de Portugal. E o que é que vai acontecer nas notas? Mas já agora, se desculpa Bruno, deixa-me só esclarecer, e é bom esclarecer para evitar burlas, que ninguém está mandatado para representar o Banco de Portugal ou qualquer outra instituição para ir à casa de alguém tentar trocar notas. Portanto, se isso ocorrer, avisem as forças policiais porque estão a ser vítimas de burla. É um bom aviso e um aviso importante. Mas perguntava-te, e o que é que acontece às notas de escudo que foram entregues nos serviços do Banco de Portugal? Após verificação de que as notas entregues são efetivamente genuínas, elas são destruídas por granulação. E como acontece com as notas de euro que já não têm qualidade para retornar à circulação, esses minúsculos fragmentos de notas de escudo vão ser compactados e encaminhados para centrais de tratamento e valorização de resíduos, onde são incinerados para a produção de energia elétrica. E por fim, quem ficar com as notas de escudo em casa e não as trocar junto do Banco de Portugal, tem alguma utilidade, tem algum valor? A partir de 1 de março de 2022, as notas de escudo perdem o seu valor, tal como sucedeu com as notas de escudo que anteriormente foram retiradas e, portanto, a partir dessa data, passarão a ter apenas valor de coleção, para além, claro, do valor sentimental que todas as recordações têm, boas ou mais. Pedro, muito obrigado por esta conversa. Se quiser saber mais sobre o serviço de troca de notas do Banco de Portugal, pode encontrar mais informação no site do Banco de Portugal, em www.portugal.pt e pode acompanhar este PDB Podcast nas nossas redes sociais, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.